Bom dia, boa tarde pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto, você já sabe disso, né? Se você já está inscrito no canal, você já sabe disso. Se você não está, se inscreve. Se você gostar do vídeo, dá o seu joinha. Eu gostaria de hoje fazer um vídeo mais, vamos dizer assim, mais... Light, né? Embora o assunto seja muito importante, um vídeo mais light. Como assim? Nós temos estudado o que está acontecendo, o que está predito pelo Apocalipse e também temos estudado como é que é o Império Romano naquela época que o livro de Apocalipse foi escrito e que provavelmente os contextos vão ser parecidos. Eu tenho falado muito sobre a questão do povo, como é que era divisão de classes e entre 20% e 30% da população da Roma Antiga era escrava. Hoje, a gente está também caminhando para isso, mas não no sentido jurídico, ou seja, você é a propriedade de alguém. Mas a Bíblia vai falar que quando a gente deve dinheiro a outra pessoa, com certeza nós nos tornamos escravos dessa pessoa. é um fato. Inclusive, na Idade Antiga, no tempo de Rome, durante a Idade Média, muitas pessoas foram escravizadas para... escravizadas não, se deram em pagamento da sua dívida que não conseguiam pagar. Então, se venderam a si mesmo como escravos para poderem pagar suas dívidas. É muito importante isso porque nós estamos vivendo, hoje, um período de escravidão disfarçada. Como é que é feita essa escravidão disfarçada? Através do crédito. Ou seja, você toma crédito de lançamento, de carro, de coisa, de casa, cartão de crédito, carnê da casa da Bahia, quando a casa da Bahia pode ser qualquer uma. E você se endivida, carnê de loja, e se endivida de uma tal maneira que depois você só vive para pagar aquilo. Se você perdeu o seu emprego, você está dentro d'água. E você é obrigado, você perde a sua perspectiva financeira. Você se sente oprimido. Você é obrigado a trabalhar quer queira, quer não. Tem muitas famílias que por causa das dívidas, as pessoas acabaram, um ou dois membros da família tiveram que voltar a trabalhar ou trabalhar para poder ajudar em casa. Então, dívida é uma coisa muito importante. Você não ter dívida é algo que é libertador. É libertador no sentido de tranquilidade e é libertador no sentido em que, num futuro bem próximo, as pessoas vão estar tão endividadas que vão estar dispostas a abrir mão da sua liberdade individual para apoiar candidatos que dizem que vão pagar, como já tem aqui no Brasil, né? Não, eu vou liberar todo mundo da SPC. É impossível isso. Você não paga dívida, você está na SPC. Ninguém vai dar uma canetada e liberar isso. Não existe isso. Então, tome muito cuidado com as dívidas, tá bom? Daqui pra frente, o crédito vai se tornar uma grande armadilha que vai levar muitas pessoas à pobreza. Entenda uma coisa. Crédito, quando você compra uma geladeira a crédito que você não precisa, você está comprando hoje com o dinheiro que você vai ganhar amanhã. só que com o dinheiro que você vai ganhar amanhã, com os juros e com essa humanidade. Então, só compre aquilo que você realmente precisa. Ah, eu quero uma televisão de 100 polegadas. Por que não? Porque eu quero essa aqui de 40, já não está dando 38, 42, já não está legal. Eu quero comprar uma televisão de 100 polegadas. Vou lá, faço o lançamento. Você vai. Quando você terminar de pagar a televisão, ela já está desatualizada. E você deixou de poder ter uma qualidade de vida melhor. Você se tornou escravo daquela dívida. Como exemplo, tá gente? Então, se você gostou do vídeo, dá o seu like. Se você gostou, se inscreve no canal. Compartilha com as pessoas que você ama para não entrarem nessa armadilha. E se você quiser sair da armadilha, aqui embaixo vão ter todos os outros vídeos. Aqui embaixo. Vai ter meu celular também. Você pode entrar em contato comigo. Que eu vou te passar a minha experiência de uma pessoa extremamente endividada para uma pessoa que está livre de dívidas. Praticamente livre de dívidas. De dívidas. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.